Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 E hoje eu tô aqui pra conversar sobre o trailer de um reboot de um filme que vai ser lançado, se eu não me engano, agora em junho E, bom, não é exatamente o terror, mas tem o clima violento, gótico e que eu gosto muito desse universo Que é justamente do remake, reboot, né? Do Corvo Filme cujo original é de 1994 e marca a morte de Brendon Lee durante a produção desse filme em 93 Pra quem não sabe da história, o protagonista do filme era o Brendon Lee E ele acabou falecendo durante as filmagens do filme Quando ele levou um tiro de uma bala, de uma arma Em que, teoricamente, deveria ter balas de fistim Mas o projétil acabou atingindo ele no abdômen e ele acabou falecendo horas depois Então, o Corvo de 1994 é um marco na história Por ser o último filme do Brendon Lee Por ser um filme que trouxe toda uma ideia de controles, de armas, né? Que serão usadas em filmes e tudo mais Coisa que não foi levada muito bem a sério Porque, recentemente, tivemos aquele caso Com um ator famoso Se eu não me engano é o Alec Baldwin Alguma coisa assim Vou botar aí a foto dele pra vocês Que ele acabou atirando e matando uma produtora de um filme Do filme Rush Acidentalmente com uma arma com balas de verdades também Então, é uma coisa complicada, né? Difícil de entender como é que acontece Mas acontece E esse filme, o Corvo Conta a história de Eric Draven Que é assassinado junto com a sua mulher Por uma gangue muito violenta E um ano depois ele volta à vida Por causa de um Corvo Que dá esse poder pra ele voltar à vida Pra poder se vingar de todos aqueles que mataram eles Então, a gente acompanha o Eric Indo atrás das pessoas que mataram ele e a esposa dele É um filme muito legal Que tem toques de terror Gótico Suspense Ação Romance É uma mistureba Mas é uma mistureba tão boa e tão divertida Tão gostosa de assistir, sabe? Eu, particularmente, gosto muito do Corvo Não só do original Mas também das sequências Pelo menos do Corvo 2 Cidade dos Anjos E o Corvo 3 Que eu acho muito legal O Corvo 4 eu já não acho tão bom Mas eu tenho todos os filmes na minha coleção A nível de curiosidade O Corvo também tem uma série De uma temporada, se eu não me engano Com 22 episódios Eu não vi essa série Mas pelo pouco que eu já pesquisei sobre ela É basicamente a história do filme original Dividida em 22 capítulos Falta assistir porque Não tive tempo Mas o pessoal fala muito bem dela A crítica fala muito bem dela Então Vai ser lançado esse ano O reboot desse filme Trazendo aí O It A coisa Como personagem principal O famoso Bill Escargades, né? Então Tá polêmico Por quê? Porque quem viu O Corvo original Percebe que Ele tem Uma fisionomia Tem Uma aparência Bem peculiar É a cara pintada de branco Os traços pretos Nos olhos e na boca É E a roupa de metaleiro Porque O Eric Draven Que é o Corvo Ele era Fazia parte de uma banda De heavy metal Então Ele usa guitarra Ele usa couro É Cabelo longo É uma característica Do personagem Eric Draven Nesse filme Não vai ser Bem assim O Bill Escargades Que vai fazer O Eric Draven Tá com cabelo curto É todo tatuado E muitos comparam ele Com o Coringa Do Jared Leto E realmente Parece bastante Porém O que pouca gente Não sabe É que O autor Dos quadrinhos Que inspirou O Corvo Não tem só Eric Draven Como Corvo Existem Outros Corvos Inclusive Um Corvo Mulher Então Talvez O Corvo Do Eric Draven De Bill Escargades Seja inspirado Em outro E não exatamente No Eric Draven Ok Pode ter sido Até um erro Colocar O personagem Eric Já que podia Colocar O outro Personagem Que realmente Tem uma aparência Física Mais similar Só que Aquela coisa É Hollywood E talvez O papel Do personagem Eric Draven Tenha mais Imponência E destaque Pela história Do Brandon Do que O outro Mais similar Então É uma coisa Que a gente Tem que refletir E justamente Pelo trailer Não mostrar Muito Da questão Gótica Do heavy metal E tudo mais Ele tem sido Alvo de muitas Críticas Inclusive O diretor Do Corvo Original Criticou Esse filme A produção Desse filme Porque ele Acredita Que o filme O Corvo De 94 É o legado De Brandon Lee Não deve ter Outro filme Deve ser Um respeito Uma homenagem A memória De Brandon Lee Que morreu Fazendo aquele filme Mas é aquela coisa Gente É Hollywood E vendo o potencial De ter uma franquia Em mãos Vamos fazer Não existe isso De respeito De legado Da forma Que ele quer Então é muito complicado Pensar dessa forma Quando o assunto É Hollywood Então Esse filme Esse trailer Melhor dizendo Recebeu mais Deslikes Do que likes E muita gente Está reclamando Pela aparência Do Eric Draven Que não é Nem um pouco Parecida Com o filme De 94 Estão reclamando Que não tem A aparência Gótica E também Não tem Algumas questões No trailer Claro Tudo isso no trailer Ele não tem Algumas questões Relacionado A ideia Do Eric Como o cantor De uma banda De heavy metal Essas coisas Então Bom Vamos esperar Para ver o filme Eu gostei do trailer Devo admitir Que achei ele Muito bom Tem momentos ali Muito pesados É visceral Tem cenas De mortes Brutais Durante o trailer E eu achei Interessante Porque parece Que eles estão Tentando aprofundar Um pouco mais Na mitologia Do corvo Como é Que funciona Se ele vai morrer Quando acabar Se ele vai ficar Vagando pela terra Quando acabar O que vai acontecer Então Isso é um ponto Interessante E eu fiquei Curioso Para assistir o filme E ver No que vai dar Eu não estou Indo Ver o filme No cinema Esperando Comparações Fazendo comparações Não quero Fazer comparações Com 94 Cada um Vai ter Sua identidade Até por causa Da época Em que estão Sendo feitos Esse corvo Está sendo feito 30 anos Depois do De 94 Então Muita água Passou por baixo Dessa ponte Mas é isso Galera Vamos aguardar Para ver as novidades Do corvo Desse ano De Bios Cargade Eu estou muito ansioso Realmente gostei Do filme Porque parece Que ele tem Um aprofundamento Da mitologia Do corvo No relacionamento Do Bios Com a esposa dele Do que acontece Depois que ele morre Como ele volta O que vai acontecer Depois que acabar Se acabar Então tem muita coisa Que pode acontecer Nesse filme E que sim Pode gerar uma franquia Tudo vai depender Da recepção Da qualidade E dessas coisas técnicas Que nós sabemos Então é isso galera O que vocês acharam Do trailer Do reboot De O Corvo Estrelado por Bios Cargade E dirigido Por Fid Alvarez Vão aqui E comentem Que eu respondo Se for necessário Tá certo? Então até o próximo vídeo Turma Tchau 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 Tchau